Não fiz aquilo, não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Marília Mendonça daqui a pouco aqui, ó No palco do Rio Preto, Rôdeo Cautribus Aperidade batizada como a Rainha da Sofrência Antes de começar, vocês devem ver a minha cidade, Aracatuba Foi recorde de público E o povo da Espora, Sato, já tá apertando Quando é que ela vem de novo? Calma, em breve Olha só, se eu pudesse, eu tocava em Aracatuba toda semana Porque foi incrível demais Foi um showzão, assim, de coração mesmo Eu amei, de verdade Quero agradecer toda a galera que compareceu lá Mais uma vez aqui em Rio Preto, comemorando aniversário Hoje, 23 aninhos Não tinha como ser melhor Precisa ser de Camargo Luciano, meus ídolos tocando antes Cheguei aqui, eles estavam cantando parabéns pra mim Eu tô me achando já Quer dizer, tem como ser melhor Tem como ser melhor e eu sei que vai ser Porque quando eu chegar no palco a galera vai cantar junto comigo todas as músicas Eu sei que você é uma usina de música, uma usina de ideias, de composições Agora trabalho novo, música nova Músicas que cantam, encantam e tocam no coração das pessoas Mas eu acho que até 31 de dezembro vem mais coisa nova da Marília Mendonça por aí Com certeza, a gente tá preparando um repertório novo pra gravar um DVD Vai ser um DVD diferente, um DVD de um estilo nunca visto no Brasil Eu não posso falar muito sobre, na verdade não posso falar nada Só posso dizer que o repertório tá pronto, que vem muita sofrência por aí Cada vez que a Marília Mendonça gravar pode saber que vai vir sofrência pior que a outra Segura o coração Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Que eu não vou bater no seu portão 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 Tchau.